Aumenta a tensão entre a Áustria e a Turquia. O chanceler austríaco Christian Körn disse esta quarta-feira que tenciona pedir na reunião do dia 16 de setembro a Embratislava a suspensão das negociações de adesão da Turquia à União Europeia. Um dia depois, as reações chegam de Ankara. O chanceler austríaco disse que as negociações entre a Turquia e a União Europeia não passam de uma ficção diplomática. Francamente, é preocupante que as suas declarações se assemelhem às da extrema-direita europeia. Christian Körn afirma que os estándares democráticos e económicos de Ankara são muito diferentes dos da União Europeia e que outro tipo de relação deve ser repensado. As negociações para adesão são muito vazias. Na verdade, não tem havido um progresso substancial. O processo continua igual há anos, sem quaisquer passos significativos em direção ao objetivo. Não há nenhuma perspectiva realista de adesão na situação atual. As negociações sobre a adesão da Turquia iniciaram-se em 2005, mas têm sido assinaladas por constantes avanços e recuos. Bruxelas reitera que a adesão continua a ser um processo aberto, mas que os direitos humanos e as liberdades fundamentais têm de ser respeitadas.